Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje aqui, eu e o Kabum, a gente reuniu aqui um tópico especial pra vocês, pra gente falar de erros de Eldering que você deve evitar pra não atrapalhar o seu joguinho. Se você quiser garantir aí a sua edição física de Eldering, acessa lá o primeiro link na descrição do Kabum. E vamos falar aqui de cinco coisas aí que você não pode dar mole, que eu cometi, né? Então, eu quero passar essas informações pra vocês. Talvez algum desses erros você já deve ter cometido, dependendo de onde você tá no jogo, infelizmente. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar aquele seu like pra ajudar a gente, se inscrever no canal e vem comigo. Bem, o primeiro erro que eu cometi foi em questão da quest lá da Mansão Vulcano. O que acontece? Quando você chega na Mansão Vulcano, você pode descobrir um caminho secreto que tem ali, que é uma parede onde você tem acesso a toda a área do mapa da Mansão Vulcano. Que tem muita coisa, inclusive, ali. Vale a pena explorar, obviamente. Tem vários chefes, chefes secundários, itens importantes, enfim. O grande problema é que você, explorando por esse caminho alternativo aí, você eventualmente consegue chegar no boss principal dessa área, que é o Rickard. E aí que tá o problema. Porque depois que você derrota o Rickard, toda a quest da Mansão Vulcano é perdida. Então, você simplesmente perde muita armadura. Por exemplo, tem várias armaduras legais que você precisa ter feito a quest da Mansão Vulcano. Tem armas também que você consegue. Enfim, por aí vai. Tem muitas coisinhas que você pode perder. Então, minha recomendação é... Faça a quest da Mansão Vulcano. E se você, se em algum momento você estiver explorando, não importa a ordem que você explorar. Se você quiser explorar a Mansão e depois fazer a quest. Só, toma cuidado. Quando você chegar num boss chamado Rickard, você não o derrota. Deixa pra fazer tudo que você tem que fazer de quests ali. As quests da Mansão Vulcano, basicamente, são quests onde você tem que eliminar alguns alvos. E isso me deixou muito com o pé atrás a primeira vez que eu joguei. Não tinha muita informação na internet, né? Porque a maioria, tipo, todo jogo Souls que tem uma missão aí que você tem que derrotar e invadir mundo de NPCs. Às vezes dá ruim. Você tinha aquela missão de Demon Souls que não valia nada a pena você fazer aquilo ali. Você tinha que simplesmente derrotar um monte de NPC importante. O Dark Souls 2, ele tenta fazer isso, mas tem como tu contornar. E por aí vai. Então, eu fiquei com esse receio. Falei, eu posso acabar matando algum NPC importante e me ferrar depois. Mas não, a quest da Mansão Vulcano, você não vai derrotar nenhum NPC importante. Acaba sendo importante você fazer ela. Pode fazer sem medo. E se você já derrotou o Rickard, infelizmente, só no New Game Plus você vai poder fazer, pegar alguns itens interessantes dela. E são quests legais. Eu gostei dessas quests aqui. Outro erro bem comum, e óbvio que o jogo não te conta de momento nenhum, é você prosseguir até o final do mapa dos gigantes, a parte 4 do mapa dos gigantes. Pra não dar muito spoiler de boss, caso eu não tenha chegado aqui. Basicamente, você vai chegar numa fornalha do jogo, onde vai ter um evento chave ali com base no jogo. Então, quando você já estiver perto aí da área de boss que antecede essa fornalha, você já fica ligeiro pra não derrotar esse boss ainda. Por quê? O que que acontece? Então, muitos NPCs, a partir desse momento chave, eles vão embora. Eles somem ali da mesa redonda, de alguns outros lugares do mapa. Então, você perde muitas quests, cara. Tem NPC que você pode fazer várias quests, tipo aquele profetinha que tá lá. Tem o Dung Eater, por exemplo, que você encontra lá nos esgotos. E esses NPCs, eles simplesmente metem o pé, eles vazam. Tem uma invasão ali, inclusive, na tábua redonda, que tu pode conseguir uma armadura muito da hora. Que eu falei lá nos vídeos das armaduras, por exemplo. Que se você já tiver feito isso, você perdeu, não tem como. Então, pense bem com cuidado antes de progredir e ver se você quer fazer alguma quest ou algo do tipo. Que aí, né, você deixa pra progredir nessa parte do mapa. Depois, é o conselho que eu dou. Em seguida, nós temos Leidel, a capital do jogo. Esse mapa aí, o sucessor espiritual de Anor Londo. E esse mapa, eu sei que muita gente comete esse erro, porque ele é muito difícil. Os inimigos que estão nele são bem fortes. E basicamente, eu me vi quase todo momento aqui, eu correndo dos inimigos, ao invés de enfrentá-los. Você nem consegue enfrentar muitos deles e limpar o mapa pra explorar com calma. O que atrapalha. Só que, explorem Leidel todo. Nem que você vá na internet, tem os mapas ali, os mapas interativos, que eu já comentei aqui. Vai nesses mapas, vê tudo que tem pra pegar ali. Ou vê guias aí na internet. Porque, cara, tem magias, tem armas, tem muitas coisas boas pra você pegar. Tem inimigos ali que dropam coisas boas também, que vale a pena você derrotá-los. Tem segredos de mapa, que você pega uma magia lá no outro canto do mapa. E, com também determinado tempo do jogo, depois lá de Faran Azula. Pra deixar vocês espertos. Depois que vocês ali, terminarem o mapa de Faran Azula, derrotar o boss final daquela área. Vai acontecer um outro evento chave, que Leidel vai ter uma mudançazinha. Que, simplesmente, você pode perder muitos itens. E tem uma arma, que inclusive, que serve pra platina, que eu perdi. Então, eu tive que ir lá no New Game Plus e pegar. Porque eu já tinha ativado esse evento. Então, cara, por mais que Leidel possa ser uma capital, uma cidade difícil. Pra você passar por causa dos inimigos. Cara, não deixe de explorar cada canto. Nem que você vá correndo, nem que você veja um guia de todas as outras localizações de itens. Junto de Leidel, tem o mapa ali dos esgotos. Mas, fique tranquilo, que mesmo com essa mudança no final do jogo, os esgotos continuam acessíveis. Mesmo que você nem tenha visitado os esgotos. Porque os esgotos é um mapa bem difícil também. Mas, os esgotos, você pode ficar tranquilo pra ir pra lá depois. Que esse você não perde. Foque, justamente, na parte de Leidel. A parte da superfície, que é a melhor coisa que você vai fazer. Porque você não deixa nada pra trás e não fica refém. Ainda mais os caras que não gostam de rezerar jogo. Refém de voltar no New Game pra pegar alguma coisa que você queira. Uma coisa que eu vejo muita gente com medo é mudar de build. É adaptar a build para alguns chefes. Cara, isso pra mim me ajudou em muitos momentos, tá? O jogo, ele te dá mais de 15 lágrimas lavrais, se você for procurar localização. Ou seja, dá pra você rezeritar sua build mais de 15 vezes. E aí você pode fazer uns testes, né? Claro que eu sei que se você for trocar arma, você vai gastar recurso, pano a arma, etc. Por isso que eu sempre recomendo fazer um backupzinho de save, cara. Descobre aí como que você faz. Tem vários vídeos na internet. Backup de save no computador. De othering. Que é da mesma forma que funciona com o Dark Souls. Backup de save de qualquer jogo. No Playstation ou no Xbox, você pode fazer. Caso você faça uma build errada. Ou você simplesmente upe uma arma que você não gostou. É melhor do que você sair gastando recursos, né? E, cara, não fique com medo de você adaptar algumas builds. Tem chefes que, por exemplo, eu tava de guerreiro. Eu dava uma mudadinha pra magia e, nossa, me ajudava bem mais. Teve, no caso, ali um chefe do jogo que é muito difícil. Que eu vou até fazer um vídeo depois. Que eu adaptei pra build de sangramento. E, nossa, tipo, depois de 3 horas tentando o chefe. Eu fui lá em 20 minutos. Na segunda tentativa, basicamente, eu passei. Então, não tenha medo de adaptar builds pra chefes. O jogo, ele te dá bastante folga pra você resetar builds. Tá, tipo, 16 vezes. Eu acho que é muita coisa. Muita gente não usa nem metade disso. Ótimo que é uma boa opção, né? Mas, muita gente nem usa. Então, pode ficar tranquilo. Provavelmente, você vai resetar sua build 4, 5 vezes. Voltar pra anterior. E você vai ter coisa ali à disposição. Só procure a localização das lágrimas lavrais antes, né? Tenha, pelo menos, duas em stock. Caso você reset a build e faça porcaria. Faça coisa errada. E você fique, tipo, sem dano, né? Aí você não consegue mais explorar o jogo. Então, basicamente, é isso aqui que eu recomendo. E, por último, nós temos uma coisa que eu vi muito aí. Claro, se você quiser realmente uma dificuldade maior, aí tudo bem. Só que eu vi muita gente ficar travada em chefe de mapa por horas e horas. Tipo, o cara chegava em Aldering e tinha aquela sentinela lá, aquele cara no cavalo. O cara ficava lá, tipo, horas pra derrotar o bicho. Claro, eu sei que tem aquela sensação de, pô, eu vou derrotar por orgulho, né? A dificuldade e tal. Mas, se você tá perdendo, por algum motivo, a cabeça, se estressando com o boss de mapa. Cara, relaxa. Porque a maioria dos bosses, acho que todos, né? Bosses ali no mundo aberto, eles são opcionais. Então, vai jogar. Vai jogar, vai fazer outra coisa, vai pra outra área. Às vezes você voltando ali cinco horas depois, mano, o chefe tá um passeio. Você tá destruindo o cara. E eu vi muita gente cometer esse problema e se estressar com o chefe. E não vale a pena. A não ser que você realmente queira o desafio do chefe, óbvio. Teve um chefe que eu fiquei muito a tempão, justamente por causa que o desafio tava bom. Mas, se não for o seu caso, volta depois. Simplesmente. E, tipo, volta, vai voltando e testando. Porque, às vezes, você volta tão depois que o chefe perdeu até a graça. Que ele fica muito fácil. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado. Não esqueça de conferir nosso link aí no Caboom. É isso. Um beijo no Popovs. E fui!